Todo mundo já escutou que aparelhos com voltagem 220 gastam menos do que aqueles em voltagem 110. Verdade ou mito? Se pensou mito, acertou. O consumo de energia tem a ver com a potência do equipamento e o tempo de uso, não com a tensão em voos. Então não precisa ficar tenso por aí achando que seus aparelhos 110 volts gastam mais. E pra ficar mais tranquilo ainda, diga sim pra Siemens.